E os últimos dias que antecedem a eleição tem sido de fiscalizações na capital e no interior. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Pois é, Marcela, no dia que antecede as eleições, o TRE realizou fiscalização em várias saídas da cidade para tentar combater a saída de dinheiro destinado à compra de votos. Falando nisso, a polícia militar apreendeu quase 82 mil reais em duas ocorrências na tarde e noite de ontem. A primeira foi registrada em Careiro Castanho, onde o secretário de finanças do município foi flagrado com o dinheiro durante uma carreata. A outra ocorrência foi no quilômetro 50 da estrada de Autazes, onde um homem foi detido com cerca de 50 mil reais e material de campanha. Nos dois casos, a polícia militar informou que acionou os órgãos competentes para a tomada das devidas providências. E o TRE continua com as fiscalizações. A lei seca já começa a vigorar a partir de hoje. Daqui a pouco vamos voltar ao vivo ao anexo do TRE na Newtonins, onde está o Amaral Augusto. Amaral, o que acontece se o sujeito for pego hoje consumindo bebida alcoólica depois das 10 da noite? É isso? Exatamente. Além de passar uma grande vergonha, Marcela, ele vai responder por crime eleitoral, vai ser trazido aqui para o Juizado Especial, que funciona no anexo do TRE, no Parque das Laranjeiras. Agora, é importante também lembrar que o vendedor da bebida, o proprietário de bar ou de casa noturna, também responde por crime de desobediência. Ninguém fica isento. Agora, eu queria falar com você, Marcela, sobre tecnologia. Você sabe que hoje em dia ninguém fica sem o celular, não é? Vou te fazer uma pergunta. Quando você for votar, vai levar o celular? Eu gostaria de levar o meu celular. Só não quero que ninguém ligue, porque na hora eu vou estar concentrada lá no futuro do país. Mas pode ou não pode? Não pode usar o celular, principalmente para fazer fotografia do voto. Se fizer isso, vai estar também cometendo um crime eleitoral e os mesários vão estar de olho. Por falar em tecnologia, Marcela, deixa eu te mostrar aqui. Nós estamos na sala de imprensa, onde vai funcionar todo o monitoramento da votação. E você observa agora nessa tela aí, olha, são as comunidades rurais já monitoradas via GPS. Bem aqui ao lado está a cidade de Manaus, com todas as zonas identificadas. E cada pontinho vermelho ali que está piscando na tela identifica exatamente uma zona como essa. Nós vamos conversar com o Messias Andrade, que é o secretário de tecnologia de informação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E bem aqui, olha, onde está esse telão maior que mostra os municípios do Amazonas nesse início de votação. Boa noite. Realmente, essa é uma inovação para essa eleição. Nós pensamos em dar mais transparência e visibilidade a todos os dados que nós temos. E esse monitoramento aqui, nós temos condições de perceber qual a movimentação que está ocorrendo em todo o Estado. Messias, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando cada ponto desse for ficando verde, o que é que significa? Quando ele estiver verde é porque toda a transmissão de dados foi feita 100%. Quando ele está em vermelho é porque nada foi transmitido. Nesse gráfico aqui nós temos as zonas eleitorais do interior, nós temos também as zonas rurais e nós temos acompanhamento também da cidade de Manaus. Quanto tempo você estima que teremos a apuração concluída? Olha, até 7h30, certamente nós teremos informações do... quem vai para o segundo turno, quem é senador, deputado estadual, federal. E se tudo der certo, se o clima ajudar também, nós estimamos que até 9h nós temos essa informação 100% fechada. Obrigado, Messias Andrade, secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral da Amazonas. Está aí, Marcela. Tecnologia a serviço da democracia. Volto com você. Obrigada, esse foi o Amaral Augusto, ao vivo do TRE. E você quer acompanhar todos os detalhes dessa eleição amanhã? O jornalismo da TV em tempo, mais uma vez, vai te mostrar tudinho. Há um mês, nossos repórteres visitam as cidades da região metropolitana de Manaus. Matérias especiais sobre os desafios que os governantes vão enfrentar nos próximos anos foram mostradas aqui nas últimas semanas. Na capital, a movimentação no TRE, as fiscalizações, a agenda dos candidatos. E faltando menos de 24 horas para o início da votação, a TV em tempo preparou uma grande estrutura para a cobertura jornalística das eleições 2014. O telespectador sabe que aqui ele vai ter mais detalhes. Durante todo o dia a gente entra na programação, a gente tem programetes, que são pequenos programas, também no domingo, mostrando como é que foi a movimentação de manhã, como é que foi a tarde, quem votou, se alguém foi preso, como é que foi, se teve ônibus circulando pela cidade. A partir das 7 da manhã, nossas equipes de reportagens estarão nos principais locais de votação. Já é tradição, cobertura completa e ao vivo das eleições é aqui. Produtores, repórteres, cinegrafistas, técnicos, cerca de 80 profissionais envolvidos na cobertura. Flashes ao vivo vão levar a você todos os detalhes do dia de votação. A gente está trabalhando com toda a equipe da TV para levar para quem está em casa uma boa informação, as notícias no momento certo, na hora que acontece realmente. E para isso a gente está envolvendo todo o nosso corpo operacional para levar para quem está em casa informações em tempo real. E dois programas serão exibidos, o primeiro às 13 e depois às 10 para 5 da tarde, já com a expectativa da apuração dos votos. E aqui no anexo do TRE, a unidade móvel de jornalismo da TV em Tempo já está a postos para transmitir ao vivo as informações do domingo de votação, inclusive a apuração dos votos a partir de 5 da tarde. É a terceira eleição com cobertura completa da TV em Tempo SBT. Então você já sabe, TV em Tempo, eleições 2014. O Jornal em Tempo Especial deste sábado fica por aqui, mas amanhã no domingo de eleição nós temos um encontro marcado a partir das 8 horas da manhã com flashes ao vivo na programação. Um programete às 13 horas e outro às 17 horas, com apuração também ao vivo aqui na TV em Tempo. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho